Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou mostrar uma novidade que eu fiz de novo, né? Outro jardim. Só que eu conquistei algumas plantinhas diferentes. Vou mostrar também pra vocês logo, antes de mostrar meu jardim, as minhas rosas do deserto. Olha, gente, como está as minhas rosinhas do deserto. Os pés ficou viçoso e agora esse galinho tá com uns botões, né? Ainda não abriu nenhuma folha as minhas rosas do deserto, mas... Nenhuma flor, quer dizer. Mas em breve ela vai abrir, eu vou fazer. Mostro aqui pra vocês como tá minhas rosas meninas. Essa aqui é a rosa branca. E aqui tá o meu jardim, gente. Olha só. Como tá o espetáculo do jardim. Laranja, essa rosa, eu já tinha a vermelha. Aqui a vermelha, ó, que linda. E essa plantinha. Uma coroa de rei, que ainda tá pequena também. Uma da bananeira. E a que eu tô mais apaixonada é essa planta aqui. Olha só, que linda que tá. Vocês estão vendo? Eu tô apaixonada. Então, algumas dessas plantas eu coloquei aqui no chão. Por quê? Pra fazer o meu jardim. E daqui eu vou tirando as moldas, fazendo caqueiros, né? E meu girassol, que já tá quase no fim da vida, né? Que eu girassol. Vocês sabem, eu não tô enxergando muito bem, mas acho que dá pra ver. Vocês sabem, olha quantos insetos que eu tenho aqui dentro. Não dá nem pra cheirar, porque pode entrar um inseto no nariz. Mas, ele também não tem cheiro, né? Mas é um espetáculo, olha só. Gente, é girassol. Dona Safira tá ali reclamando, porque as pessoas falam assim. Ah, não gosto que bora de cachorro na coleira. Você tá prendendo a cachorra. Teve um vídeo que eu coloquei dela aí, presa. E muita gente comentou assim. Você que devia estar na coleira. Olha só que absurdo. Um ser humano vim dizer pro outro que era ele que tinha que estar na coleira, né? Mas eu vou dizer pra vocês, por que que Safira tá na coleira? Porque Safira tá indo pegar lixo. Tá, tá lixo. Aqui tem um lixão. Próximo na beira da estrada o povo tá transformando em um lixão. Então, o povo joga muita porcaria. Bicho morto. E Safira tá indo lá comer. Safira bebe livre e solta. A gente solta ela à vontade. Só que de um certo tempo pra cá tem o quê? Uns quatro dias que a gente prendeu ela de novo. Por quê? Ela tá indo lá no lixo. Tá ali reclamando. Porque tá presa. Mas, enquanto ela não esquecer isso, a gente solta. Ela vai lá no lixo. Pega todos os bagaceiros e traz aqui pro quintal. Esse dia a gente acordou. Tinha um monte de pedaço de boi. De pele de boi. Buxo de boi. Restos, né? Usa sogueiro-mato e joga as porcaria ali. Aí ela tá indo lá comer. A cachorrinha dela tava ficando doente. Porque ela tava comendo lixo e amamentando a cachorra. E tudo que ela come vai passar, né? E muitos bichos também. O povo joga lá. É bicho morto que morreu de doença. Então, tá correndo. Que é o risco da vida dela. Então, eu soltava ela até ela não aprender a comer esses lixos lá, né? E aqui vai diminuir ali os arame da cerca pra ela não passar. E outra que ela tá atacando as pessoas na rua. O povo passa de moto. Ela ataca. Ela vai mordendo a canela da pessoa. Aí não tem como. Como que a pessoa vem me dizer? Ah, eu não vejo razão pra essa cachorra estar presa. Então, tem que criar um cachorro pra entender o que é. Um cachorro. Um cachorro é um bicho doméstico. Um bicho de da carne e tudo. Mas a filha, ela é rotivale. Rotivale, eles mordem. E ela, o que acontece? Ela vai lá pra estrada. Fica tocando as pessoas. Quando a pessoa passa, passa muita gente a pé aqui. Ela vai querer atacar as pessoas. E passa a gente tempo todo. Não é só um horário no dia, não. Então, olha, por isso que eu tô explicando pra vocês o que que a Safira tá presa ali. Porque tem algumas pessoas que tem a mente, né? Mais fechada pra algumas coisas. A gente não entende que cachorro criado na cidade é uma coisa. Cachorro criado na roça é outra coisa diferente. E mesmo na cidade, se você não matar fucinheira num cachorro que pode atacar outra pessoa na hora de sair. E se não prender na coleira, ele vai atacar outra pessoa. Então, já que é assim que eu tô explicando a situação. Gostam em quem gostar, né? Então é isso, gente. Eu sei que o meu canal tem um público muito amplo. Muita gente de cabeça diferente. Muita gente pensa diferente. E eu agradeço por vocês estarem aqui. Por vocês estarem se inscrevendo no meu canal. Tá? Me ajudando aqui na minha visualização. Mas, infelizmente, nem tudo a gente pensa igual. E, na verdade, eu queria que ela passe solta também. A gente solta ela, ela fica à vontade. E até melhor pra gente ter que ficar pegando cocô. Não tem que ficar o tempo todo dando água porque ela toma banho sozinha. Ela entra na água, toma banho sozinha. Mas, infelizmente, a gente tem que estar dando banho na hora, quase tudo. Porque ela tá indo pegar lixo e ainda tá com as pessoas na rua. Não vai passar um carro, uma moto, porque ela vai correr atrás. Eu já perdi cachorro assim. E eu acredito que a gente também já perdeu. Então, a gente não quer perder ela. Nem por doença, porque corre isso que ela tem uma doença, tem um lixo. E nem por atropelamento, né, gente? Então é isso. A minha cachorrinha tá ali na coleira. Depois eu vou ver se eu faço alguma coisa pra colocar uma corda bem grande. Pra ela andar por aí tudo. Mas evitar ela ir lá morrer as pessoas e ir no lixo buscar lixo também. Então é isso. Aí, eu já já mostrei pra vocês, né? A diferença daqui eu já tinha mostrado. Eu descobri o nome dessa planta. Eu não sei se é o nome real dela, mas... Essa aqui, deixa eu ver se fica bom aí pra vocês. É a florzinha dela. É cachada, mas é pra baixo. O que me incomoda dessa planta... É aqui, deixa eu pegar aqui, ela. O que me incomoda dessa planta é que as flores dela é assim, ó. É pra baixo. Então, ela tem que ter uma planta colocada em um lugar alto. Eu coloquei ela no vaso, eu não coloquei ela no chão. Mas eu já fiz muita muda dela. Ah, aqui fica melhor. Olha aí. Essa planta se chama beijinho. Ela falou pra mim, ó, fala isso lá. A planta é beijinho. Tem várias cores dela, vários modelos diferentes. E eu vou conseguir. Ah, eu consegui uma diferente. Vamos tirar pra você a minha beijinha de parte. Ela é a que dá no cacau. Essa daqui é plantada em jardinagem, né? Mas a que eu ganhei é da mesma, beijinho. Só que é plantada lá no cacau. Vou mostrar pra vocês. Olha pra aqui também, que não tá lindo o meu jardim de flores. Olha só. Essa daqui também eu não sei o nome não, mas eu vou pesquisar pra vocês. Eu amo essa daqui também, ó. Cheio de coisa. Eu vou mostrar pra vocês a minha beijinho de outro jeito, né, gente? De outro ângulo. É que eu cuido de muita planta e eu sempre tô colecionando planta diferente. Aí eu consegui essa beijinho aqui. Olha só, gente. A minha beijinha. Diferente, olha. É linda. Ela abre maiorzinha porque ela não tá no sol. Que eu ganhei só o galho. Eu fiquei com medo de morrer. Eu deixei. Eu deixei assim meio assim a sombra. Aqui faz no sol, mas é pouco. Vou até colocar ela aqui. Mais ó. Pra ficar mais no sol. Aí eu mudei algumas plantas. Ficou fazendo algumas novas. Ganhei orquídeas nova. A minha suculenta que eu comprei na internet veio pequenininha. Quem não conhece, não viu ainda, vai aí no canal e vê. O meu vídeo tá mostrando as suculentas que eu comprei no Mercado Livre, né? Aí, olha o tamanho que já cresceu essa. Veio bem pequenininha e já cresceu, já tá grande. E essa é diferente. Gente, eu consegui uma rosa menina pendente. Um galinho. Eu coloquei na água ontem. Tá aqui, gente. Quando ela germinar. Eu tô aqui na água pra plantar hoje. E na verdade, vamos plantar junto. Vamos plantar junto. Essa rosa menina aqui. Peraí, é o sapo que o gato matou. Ó. Era um galinho igual esse. Esse galinho que eu tô mostrando pra vocês. Aqui é onde eu germino, né? As plantas. Era um galinho igual esse. Então eu plantei. Só que essa daqui é rosa menina branca. E essa daqui é rosa menina pendente. Vermelha. Aí, vamos ver o que vai dar. Ela tava na água, hidratou bem. E agora eu plantei aqui no vasinho. Tá bom, gente? Olha como é que tá minhas plantas. Olha só. Que charme que tá minhas plantas. Tá vendo? E essas de baixo, eu vou tirar. E tem umas aqui no chão também que eu vou tirar. Pra colocar mais pro alto. Tô com uns plantar no chão. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui também é um galinho igual aquele, ó. Uma menina rosa. Todas as minhas rosas, na verdade, foi um galinho igual aquele. O primeiro galinho que eu peguei. Eu abri um pé dessa rosa. Aí eu fui lá. Escrevi um galinho, levei pra casa. Plantei. Aí depois eu me falo. Ah, se você quiser pegar mais, pode pegar. Aí eu fui lá, peguei. Passe um galinho. E eu fiz. Aí esses pés adultos que eu tenho, né? E aí, desses pés que eu tenho, eu vou tirando os galinhos, vou plantando. Minhas rosas todas destacas. Eu pego os galinhos e planto. E aí, nasce. Eu já tenho amarela, vermelha. Agora eu tô germinando a rosa, né? Porque a rosa eu tinha, mas eu perdi. Agora eu tô germinando a rosa. Mas, espero que dê certo dessa vez. Eu já tentei várias, diversas vezes. Mas o tempo quente não me ajudou, né? Elas morreram. E tem outras rosas que eu tô querendo adquirir também. Mas aí, mais pra frente, né? Que eu já sei onde tem. Aí eu só chego lá na casa da dona da rosa e falo. Nossa, dona me dá um galinho. Porque eu não custo nada. Às vezes ela quer fazer uma poda, ela poda. E às vezes nem todo mundo planta aquela poda. Todas as minhas podas eu planto. E nem todas pegam, mas eu planto. Aí aquela que pega já vira um pé, entendeu? Então, toda vez que você pode a sua planta, se você não quiser plantar, doa pra alguém. Coloca na água. E sempre vai ter alguém que quer, né? Coloca na frente da casa, numa vasilhinha com água. E alguém passa e carrega. Então tá bom, gente. O vídeo de hoje é esse. Espero que vocês gostem. Deixa seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau!